Boa noite, eu sou o Dejó Galencio. Olá, boa noite, eu sou o Dejó Galencio. E vai começar o jornal Filha da Puta no Caralho! Tá ao vivo! E saindo pra gente para xingar a galera, porque fica a gente... Cala a boca a produção! A produção desse jornal é uma bagunça, estamos ao vivo nos estúdios da Secretaria de Estadual da Educação. Meu Deus, a produção tá passando aqui atrás. Menino, sai daí! Cala a boca a produção! Fala pra você mesmo, eu sou ao vivo! O que é que vocês têm a dizer? Por que é que vocês estão presentes aqui nesse momento? No jornal de hoje você vai ver denúncia exclusiva, inédita e única. Você não pode perder! Deixa eu parar! Deixa eu parar! Nossa, que é uma limonada! Não dá limonada aí! Faz a limonada! Não pode ser uma limonada! Não dá limonada! Então, gente, eu tô aqui pra processar! É processamento! Eu tô indignada! O que é que esse forro? Ela vai fazer cinco meses e esse forro não faz forro nenhuma nessa escola! Vai jogar! Vamos à noite! Até amanhã!